O primeiro alvo dos fiscais foi esse posto de combustíveis entre os bairros da Compensa e Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. As bombas foram analisadas e combustíveis colocados neste pequeno reservatório para saber se o que o cliente está comprando, ele está levando de fato. Quando na bomba completou 20 litros de gasolina, no reservatório ainda faltavam 40 ml para chegar na quantidade indicada. A legislação do Inmetro até entende que este equipamento, por ser mecânico, pode apresentar alguma variação e por isso estabeleceu uma tolerância de 100 ml a cada 20 litros de combustível que é abastecido por algum consumidor. Vale lembrar que quando ultrapassa esses 100 ml, aí sim é considerado um desrespeito. No primeiro posto, a irregularidade foi observada e o empresário orientado a procurar o quanto antes uma assistência técnica autorizada. Como é um equipamento mecânico, a legislação prevê essa variação, mas as variações acima da tolerância existem duas possibilidades, ou a prática da fraude ou o problema do equipamento. Situações que são completamente canceladas com a fiscalização e a devida manutenção por oficinas credenciadas. As fiscalizações não se concentraram apenas nos postos de combustíveis em terra firme. E PEM e Comissão de Direito do Consumidor da Câmara dos Vereadores de Manaus também foram aos postos flutuantes. Em uma das bombas deste aqui, a diferença foi bem além do que diz a legislação do Inmetro. Aqui, como nós verificamos, existe uma diferença de 120 ml e aí o consumidor está sendo prejudicado. Por enquanto, o posto teve apenas a bomba lacrada e um prazo estabelecido para que o dono faça a regularização do equipamento. E a gente vai tentar resolver o máximo possível para a gente poder não parar de trabalhar. Caso o dono continue a desrespeitar a legislação, ele pode ser multado em até 2 milhões de reais. Em Manaus, atualmente existem 300 postos de combustíveis, segundo o IPEM. Todos serão visitados por fiscais até os 23 postos flutuantes cadastrados. Caso o consumidor se sinta prejudicado, denúncias podem ser feitas no 0800-092-2020.